Salve, salve rapaziada, seja bem vindo aí ao canal Aqui é o André que tá falando Opa, tô até ruim aqui na voz aqui rapaziada Então não esquece desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, se inscreva Então rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês O que que é ensinar o seu dog a sentar, tá rapaziada? Se tá com filhotinho aí, ou se tá com adulto, nunca ensinou Ele tá afim de aprender, ensinar o seu cão, né? A sentar e também deitar, então a gente vai tá com a missão aqui Com a Super K9, a nossa bebezinha aqui Que chegou pra gente, rapaziada Aqui ó, K9 Ela é uma bebezinha, tá rapaziada? Então ela é toda bobinha, né? Ou seja, o driver dela tá completamente zerado Vamos começar a introduzir alguns treinos de diversão Pra ela evoluir, olha lá, olha lá Olha que cachorrinha mais linda, rapaziada Vamos ver se a gente vai ter sucesso nesse vídeo, tá? Vou virar a tela, vou mostrar pra vocês os primeiros passos de brincadeiras Pra vocês poderem ensinar o seu cão a sentar Isso vai ser muito legal, tá? E ao mesmo tempo tem que vir aquele bandidão ali Que ele é muito louco Então, vamos que vamos Então, rapaziada, ó Acabamos de virar a tela Aqui tá com o bandidão e a K9 Certo, bandido? Certo Deita Fica Olha aí, rapaziada Então acontece Cada... Ou seja Cada um tem uma técnica, né? Então eu vou apresentar pra vocês a minha técnica aqui Bem simples, bem legal Só na base da brincadeira Bandido, levanta Virou Junto Bandido Junto Vem Junto Vem Junto Junto Uma técnica bem simples, tá gente? Junto, patinho Vem Vem Junto Certo Na patinha A outra A outra patinha Muito bem Aí, rapaziada Muito top, né? Então, nós vamos iniciar agora com a K9 Vamos buscar ela ali, rapaziada Que ela é uma cachorrinha Tá com drive no zero, tá? Então a gente vai começar introduzindo a brincadeira de centro E vou mostrar pra vocês como fazer o passo a passo, tá? K9 Vem cá Vem Vem Toda bobinha, rapaziada Olha aí, ó Ela é toda bobinha ainda Mas logo ela conseguiu o K9 Vem, vem Ah, fugiu Ficou sem a K9 K9, hein? Bandido Vem, vem, vem Meu Deus, agora fugiu Agora atrapalhou o visto Então, rapaziada Vamos buscar a K9 Vem cá, Bandido Vem cá Vem cá Vem, meu Deus Vem cá Vem cá, nós vamos chamar ela A nós, hein? Vem cá Vem cá, Bandido Vem cá, Bandido Vem cá, Bandido Vem cá, Bandido Ficamos sem os cachorros, gente Como é que não vai ter os nossos cachorros? Vem cá Vem Vem cá, Bandido Vem, vem, vem Vem cá, Bandido Aê Resgatamos um cão Vou usar essa guia aqui mesmo Super grande Agora a K9 não pode, rapaziada Ela é toda bobinha, tá? Bandido Pode ficar aí Senta aí Vem, toma Rapaziada Ela é toda bobinha mesmo K9 Ó, a gente vai usar um petisco, tá, gente? Primeira técnica Vamos usar um petisco K9 Ó, já sentiu o cheirinho K9 Um petisco bem palatado Tá bem gostoso Vem cá, vem cá Vem, Bandido Senta aí Bandido, senta aí Vem atrapalhar o vídeo, ó Deita aí Fica aí, nego Isso Deixar o bandido morder Fica Ó, vamos lá, rapaziada Primeiro passo Um petisco na mão, certo? Mostra pro cão K9 E aí, bebê Meu Deus do céu Gente, é assim mesmo, tá? Tem que ter muita paciência com os bichinhos Vem cá Vem cá Vem, vem 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 cá O bandido vai atrapalhar, tá? Então o que a gente vai fazer? Dá um pause aí que eu vou prender o bandido Rapaziada Ó, já prendemos o bandido Pra não ter interferência, certo? Com uma coisa Senão o vídeo não vai ter Vai ter produtividade, certo? Então, vamos lá Estamos com o cãozinho aqui Chama ele Vem, vem Gente, é tudo na brincadeira, tá, gente? O cãozinho vai evoluir K9 Senta Senta Vamos associar o senta com o petisco Vem cá, K9 Vem cá Senta Senta Aí, ó Então o que eu fiz aqui, gente? Coloquei a minha mão acima da cabeça do cão, certo? Agora eu vou fazer isso novamente Então, vou tirar o cão da posição do centro K9 K9 Você pode ver que ele ainda está em um lugar aberto Um lugar diferente Então, assim, isso tudo pode o quê? Tirar a atenção do cão, certo? Tirar o foco do cão Então, acontece Não se desespere Vai na base da brincadeira Que o cão vai evoluir Viu? Você também K9 Vem cá Vem cá Vem, vem Vem cá Vem Levanta Vamos ajudar a levantar Vem cá Vem, vem, bebê Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem, garota Levanta Ah, preguiça Vem ajudar a levantar Uma preguiça pura Olha a preguiça, gente Olha que preguiça, olha É desse jeito Vem cá Ah, levante Sem vergonha Trapaceira Pus o peixe no chão Você viu que é trapaceira, gente? É desse jeito Mas vamos lá K9 Vem cá Vem, ó Que isso aí Assustando Vem cá Vem, guarda Vem cá Vem Vem, vem Vem Rapaziada, não vai Olha só pra você ver Que bicho é malandro K9 Levanta Que isso Que K9 É preguiçosa Vem cá Vem, K9 Muito bem Ó, vamos lá, hein Vamos repetir Saiu da posição do deita E saiu da posição Como é que pode, gente? Como é que pode? Essa K9 Ela é muito trapaceira Gente, é porque o que acontece O drive dela tá no zero, certo? É a segunda vez Ou seja, a terceira vez Não é que mais sai com ela na rua Certo? Ah, muito bem, Nego Muito bem Muito carinhosa, certo? Faz uma amizade fácil, fácil Com as pessoas Vem cá Vem, K9 Senta Ó, vamos lá Senta Acima da cabecinha Senta Muito bem Ó, acertou Entrega o pedido Imediatamente, certo? Passou-se rápido O comando, certo? Mas como ela tá no drive zero A gente vai começar a preencher o drive dela, certo? Acertou, vai ganhando Acertou, vai ganhando Com pouco o cachorro O tempo todo vai querer aprender mais Porque ele sabe que quanto mais aprender Mais petisco vai ganhar, né? Mais peso vai ganhar Ih, cheio de pulga Vem cá Muito bem Senta Olha aí Viu, gente? Cuida facinha Vem, K9 Vem Vem Senta Aí, ó Muito bem Vem, vem, vem Senta Muito bem Muito bem, rapaziada Ó, outra coisa muito importante Nós estamos associando a palavra Senta Aqui é um petisco Cheio de petisco No sobelado da sua boca Você não tira isso da sua boca Tá cheio aí, ó Vai cá Outro petisco aqui, ó Então, gente O que é muito importante aqui, ó Ela tá cheia de pulga, tá? Precisa mandar um jeito de tratar Isso que ela chegou pra gente Nessa semana Então, a gente já tá resolvendo Sensibiosa Mas vamos lá, rapaziada Foco K9 Vem 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 Vem, nega Vem, vem Vem cá Vem, vem Vem, vem 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 Aqui, ó Vem Ai, garota, mano Vem cá Vem cá Vamos ajudar ela Vem Vem, nega Vem, vem Vem, nega Vem Isso, senta Senta Boa, garota Ganhou Tá vendo, rapaziada Outra coisa muito importante A sua animação Ou seja, de para minimizar ela Ao mesmo tempo do petisco Você tá dando o petisco Já parabeniza o cão Boa, garota, tá vendo Então assim O cão associa mais rápido ainda o comando E com o seu tom de voz Ou seja De alegria De motivar o cão Então o cão ainda fica mais motivado Certo? Então, K9 Vem, levanta Vou pegar um outro petiscozinho aqui Bem legal pra ela Opa Aqui, vem K9 K9 Vem, garota Vem Vamos ajudar ela a levantar Vem, vem Vem, vem Isso Associando ela pra ganhar petisco Caramba Vem Vem, garota Vem, senta Muito bem Muito bem Já vai associando já Ou seja Fazer 0% Ganha vários beijinhos ao mesmo tempo Né? Nossa senhora Vem cá Vem Aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vamos ajudar ela a andar Isso Senta Muito bem Garota Muito bem Muito bem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Senta Muito bem Muito bem Aí, ó Gente, ó Ela já tá associando já Até o vem E o senta Duas palavrinhas novas pra Ou seja Pro drive dela K9 Vem Vem Aqui, ó Vem, garota Vem Muito bem Senta Aqui, ó Senta Muito bem Ganhou É isso aí, rapaziada Ó Dois comandos E um Certo Ela já aprende o vem E aprende o cito Ao mesmo tempo K9 Vem Vamos orientar ela Vem Senta K9 Senta Vem cá Vem, vem Vem Vem, ó Vem Orientando, certo, gente Vocês podem puxar o cão também Pra orientar o cão O que é pra falar Para associar a palavra Vem Vem Isso Boa garota Vem Vem K9 Vem 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 Senta Ela tá assustando Vem, filha Vem, vem cá Levanta, levanta Levanta, levanta Vem Vem Senta Boa garota Boa garotinha Boa garotinha Então, gente, é isso aí A K9 já aprendeu o vem E já aprendeu o cito Então, hoje é o primeiro dia Amanhã A gente repete de novo Depois da manhã Repete de novo E ela vai dominar 100% em poucos dias Certo Então, o drive Já sai do zero Hoje, automaticamente Já tá saindo O drive do zero Certo Aí já tá aprendendo Senta E já tá aprendendo Vem E ganha beijo de graça Sem a gente saber Vem cá A K9 Vem 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 Isso Senta Boa garota Olha aí, gente Como é que ela tá associando Já o vem E o senta Veja o primeiro dia De aulinha Tá Vem 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 Boa garota Aqui, ó Vem Isso Boa menina Tá vendo? Tá aprendendo o vem K9 Vem 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 K9 Vem 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 garota Vem Vem Senta Ganona Vem cá Senta Senta Aí, ó Então, rapaziada Vocês tá vendo aí, ó Ela tá fazendo o senta E o vem Muito simples O vem Eu tô puxando ela Pra ela entender a palavra Vem E o senta Eu pego aqui, ó Vou pegar mais um petiscozinho Pra ela aqui Só pra vocês entenderem melhor A técnica Senta Tá vendo? Você sempre Tira o cão da posição de senta E Coloca o petisco Acima da cabeça dela E vem pra trás, ó Até ela sentar Sentou Entrega o petisco E parabeniza junto, tá? Tem que ser tudo assim Imediato, tá? Quanto mais rápido você parabenizar Junto com o petisco O cão aprende mais rápido Simila mais rápido E faz tudo mais rápido Certo? Entenderam aí? Então vamos fechar com chá de ouro Com o bandido Com esse vídeo, né? Tem quantos minutinhos de vídeo aí já? Onze Onze Então vamos fechar com chá de ouro Pra ver o drive do bandido Comparando com a K9, certo? Então segura a K9 pra gente Dá pra segurar a K9? Dá, né? Cuidado aí Levanta aí Isso aí Chega mais Um motor coisa muito importante, rapaziada Esses comandos que a gente tá passando aqui É tudo na base da brincadeira Não precisa de correção É só apenas orientação E ou seja E presentear no tempo certo Bandido Vem cá Senta Deita Senta Deita Bom garoto Bode Bode Isso Bandido Levanta Girou Aqui Junto 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 Girou Junto Senta Deita Muito bem Então Bandido Levanta Isso aí, garoto Então, rapaziada Só pra vocês verem Bandidão Certo? Bem evoluído Bandido Senta Sem petisco, tá? Deita Levanta Bandido Levanta Dá patinha Bandido Vem Só pensa com carinho, tá, rapaziada? Funciona muito também Já depois que você já orientou com o petisco O cão já aprende Já não precisa mais de petisco Vamos de novo Sem petisco Bandido Vem Bandido Senta Deita Levanta Isso, garoto Vem cá Ju Aqui, ó Bandido Aqui, ó Ju Ju Aqui, ó Virou Aqui, ó Virou Bandido Senta Deita Deita Rapatinha Rapatinha Muito bem Vem cá Isso aí, rapaziada Esse é um bandidão Um cachorrinho já bem evoluído Certo? Tudo na base da brincadeira Que o cão aprende muito, tá, rapaziada? Precisa de muito esforço Bandido Agora vamos lá Aqui, ó Vem cá Senta Deita Bandido Deita Deita Fica Vem, garoto Vem cá Vem, vem, bandido Vem, bandido Ele não sabe o vem, tá vendo? É o quê? É uma falha minha, rapaziada Não é falha dele, certo? Então o que eu tenho que fazer? Treinar o vem Tá vendo? Tô mostrando pra vocês aqui, ó Vamos lá Vem, bandido Isso, meu garoto Muito bem Então por que ele não vem imediatamente? Porque tá faltando o treino Tá, rapaziada? Tá faltando mais dedicação minha, certo? O cachorro aprende Então o cachorro evolui Aí tem que dedicar, certo? Então vamos que vamos? Então curte, comenta, compartilha Se inscreva E essa é a nossa Super K9 A nossa bebezinha Saindo drive zero pra milhões, né? Vamos que vamos Valeu